Agora estamos passando por Cidade Águas Claras, Brasília. Eu e o vizinho. Ainda bem que você tirou, vizinho. Eu ia te corrigir, vizinho. E o céu está lindo, é uma cidade de um lado e Vicente Pires do outro. E tudo é Vicente Pires. Aqui é cheio de barco, para onde vai, tem onde o pessoal se divertir. É muito verde aqui, graças a Deus. Deve que a mulher de Juscelino Kubitschek era florista. E aonde vai, tem construção, né? É, olha lá. Você fica, você fica. Tá bom. Grande, grande. Grande, viu? Realmente tem muito verde. Tem a selva de pedra, mas também tem a natureza. A gente está passando por cima da sua casa. O barco vem até aqui. Vem até aqui? Nossa, mas é grande, hein? Até aqui. Você vê que vai lá do aeroporto até aqui? Até aqui. É enorme. Então, quando a pessoa chega e fala, ah, eu quero ir barco aí. É complicado. Você tem que passar pontos com FedEx. Graças a Deus que hoje o pessoal conta com GPS. GPS. É. GP Boca não dava certo, não. Olha aí o vizinho. A redução. Essa daí é o barco espiritual. A água é o barco espiritual. É o barco espiritual. É o barco espiritual. É? Águas claras ficando para trás. Águas claras ficando para trás. É? É.